Alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Pronto Tati, Tati, está à vontade contigo Obrigado, meu amor Tati, se tiver alguma coisa errada, você me corrige Dia 15 em Curitiba Isso mesmo Dia 21, BH Correto 22 em Barbacena Estudei lá, eu fui cadete de aeronáutica Lá tem a escola preparatória de cadetes do ar Estudei lá, eu fui cadete do ar Vamos estar em Santa Catarina, aonde em Santa Catarina? Em Arroio de Silva Arroio de Silva Muito sucesso Muito obrigado Vamos descansar um pouquinho que eu tenho pena Do que vocês estão camelando por aí Muito obrigado, meu Um beijo, beijo Dois, senão fica ruim Muito obrigado, meu amor Um abraço da turma toda Porque eu vou contar todo mundo aí, né? Te deixar um Feliz Natal lá do Rio Grande do Sul Todo mundo te adora Sabe que, uma curiosidade, que eu raramente falo isso O começo da minha carreira foi em Porto Alegre São Paulo, meu disco estourou primeiro lá Mas, tu vê, todo mundo pôs Estourou meu disco primeiro lá Pensei em morar lá, você imagina Pode ir nos visitar Ah, bom Beijo, beijo Beijo, barulhos Beijo, barulhos